Salve, salve, massa coral! Santa Cruz é o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz, né? E como sempre, antes de começar a gente pede que vocês ajudem a gente a chegar aos 3 mil inscritos. Então pra isso a gente pede que vocês se inscrevam no canal, dá o like no vídeo, ajuda bastante, dá o like, por favor. E ativa o sininho aí pra receber tudo o vídeo automaticamente. Hoje a gente vai falar sobre os dinossauros que podem estar voltando para o Santa Cruz. Então, roda a vinheta aí e vamos começar. Antes de ontem, né? Começou a ser especulado no Twitter, nas redes sociais, inclusive o Fernando Tardim postou que haveriam mudanças no Santa Cruz a partir dessa semana. E a pessoa já começou, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Já ficou especulando, né? O que seria que vai acontecer. E ontem, por volta das 6 da noite, a Coluna de Esportes, né? Que é do Diário de Pernambuco, publicou que o Santa Cruz estaria trazendo de volta ex-presidentes, montando um colegiado com ex-presidentes que seriam encabeçadas por Merinda e que teriam vários nomes já conhecidos pela torcida de Santa Cruz, teriam ex-presidentes bem conhecidos e bem detestados pela torcida. e alguns desses nomes são além de Merinda, né? Que já é a cabeça desse grupo, já é o cabeça desse grupo, viriam também ajudar o Santa Cruz nesse colegiado. Romerito Jatubá, Antônio Luiz Neto, Alírio Moraes, Constantino Júnior, entre outros. E esse grupo ficaria responsável por trabalhar no departamento de futebol, diretamente no departamento de futebol tentar elevar o ânimo dos atletas e também tentar livrar o clube do rebaixamento, né? É uma ação meio que desesperada na minha visão de tentar levar o clube do rebaixamento. A nota também traz que Merinda, em entrevista à Rádio Clube, falou que é uma junção de pessoas sem ideal político, sem diferenças políticas que a gente sabe que há, né? E que esse grupo está totalmente focado em somente ajudar o Santa Cruz a se livrar da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Por volta das 10h40 da noite, o clube solta um comunicado confirmando, esse comunicado confirma que esse colegiado será formado, que esse colegiado tomará conta do departamento de futebol e conta que esse colegiado será encabeçado realmente por Merinda, que contará com a participação de Zé Neves, que também é um ex-presidente, de Romerito de Atalbar, entre outros. Mas não cita Alírio Moraes, não cita Tininho, não cita Antônio Luiz Neto, não cita esse pessoal que é a torcida meio que odeia, né? Dentro da Santa Cruz, não cita esse pessoal na nota e diz que, mas confirma que esse colegiado será realmente formado. A nota do clube segue falando que esse colegiado trabalhará em conjunto no departamento de futebol com Fabiano Mello, Givonilo Oliveira e Roberto Fernandes, que é o técnico. Diz que será uma junção para tentar realmente livrar. Temos um turno e um jogo do primeiro turno. Sábado agora é o último jogo do primeiro turno da Série C e temos mais um turno que é o segundo turno com nove jogos. Temos dez jogos para tentar livrar o clube do rebaixamento e a diretora está tentando tudo, de tudo realmente. Agora ganha esse tal de colegiado para trabalhar diretamente no departamento de futebol. No fim da nota, o clube fala que já foram desligados do clube, Jaime Cordeiro e Uberdã, que eram duas pessoas que trabalhavam no clube desde o começo da gestão e que não deram certo e que a torcida sempre pediu a saída deles. Porém, quem a torcida também sempre pediu a saída, que é Albertino dos Anjos, aparentemente continua no clube. Aparentemente, Albertino dos Anjos é intocável dentro do Santa Cruz. todo mundo sai, menos ele. Enfim, mais um erro da diretoria na minha visão manter esse cara no departamento ou no clube em si. Ontem à noite eu falei com a Fonte ligada ao clube, uma pessoa que trabalha lá dentro. Ele me falou que realmente esse colegiado vai existir, porém, que a imprensa divulgou mais cedo não é verdade. Tininha não participará desse colegiado, a Eliane também não participará, a Lira não participará, disse que esse colegiado realmente vai existir. Falou, inclusive, que o presidente Joaquim Bezerra se ficará um pouco afastado do departamento de futebol e vai deixar tudo na mão desse grupo. Ele falou que tudo que sai na imprensa vira verdade, tudo que sai na ressarcia vira verdade, mas não é verdade que os dinossauros, como a gente chama, que são Tininho, Rodofagiá, Tonico, Alírio, a Eliane, esse pessoal não participará desse colegiado, segundo a minha fonte e segundo a nota do clube, o que difere da nota do Diário do Pernambuco, da publicação da reportagem do Diário do Pernambuco, que fala que eles participarão. Aí fica a critéria da torcida acreditar no primeiro momento e também ver como é que vai se configurar esse colegiado, se realmente os caras estão de fora, os dinossauros ou não. minha opinião é que Joaquim é um incompetente, Joaquim é um amador e que se aventurou de ser presidente do Santa Cruz. Ele tentou fazer as coisas do jeito dele, não deram certo desde o começo da gestão, não deu certo o que ele tentou fazer e agora ele tenta de tudo. Ele trouxe um caminhão de jogadores, dispensou uma metade desse caminhão, trouxe quatro técnicos, trouxe Givanildo, trouxe um coach de desportos, como falou, que era um psicólogo para tentar levar o ânimo da galera no último jogo, não conseguiu. Trouxe, agora está trazendo, já tem trazido Mirinda para junto dele e trouxe Jonas Avarenga, que é também um ex-presidente. agora está reformulando o departamento de futebol completamente, colocando ex-presidentes para gerir o futebol, ou seja, ele está vendo que tudo que ele está fazendo não está dando certo. Ele não entende de futebol, porque, como essa minha fonte me falou, ele vai ficar até um pouco afastado do futebol. Como é que um presidente de um clube de futebol vai ficar afastado do departamento de futebol, que é o setor mais importante do clube? O nome é Santa Cruz Futebol Clube, ou seja, o setor é um vive de futebol, tá ligado? É futebol antes de clube ainda. Joaquim está perdido, não sabe o que fazer, está tentando de todas as maneiras fazer alguma coisa e a última cartada é essa. Estava botando o ex-presidente da década de 70 e 80 para gerir o clube. 30 anos depois, o pessoal que trabalhou, que foi presidente há 30 anos atrás, está tentando fazer agora o futebol vencedor, que é até o que eles falam no final da nota, que querem o futebol vencedor. Ou seja, como eu falei, Joaquim, na minha visão, despreparado, está colocando o futebol na mão de ex-presidentes que já passaram pelo Santa Cruz e não sabe mais o que fazer. Vai ficar de fora até um pouco mais afastado da diretoria da gestão de futebol. Vai colocar esse pessoal para gerir. Na minha visão, é um sinal de competência, de amadorismo e de que não sabe mais o que fazer. Ele vai ficar marcado, se você está conseguindo ir para a quarta divisão com o pior presidente da história do Santa Cruz. que se meteu a fazer o que não sabia e está colocando o clube nessa situação. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Os dinossauros estarão ou não estarão no clube. Deixa eu perguntando para vocês aí o que vocês acharam disso tudo e vamos aguardar, né? Se realmente os dinossauros que afundaram o Santa Cruz realmente irão voltar ao Santa Cruz. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Quem gostou já sabe, se inscreve no canal e dá o like no vídeo, ativa o sininho e muito obrigado.